O Maranhão Atlético Clube venceu o São José por 3 a 0 ontem no estádio Nhozinho Santos e garantiu vaga para a semifinal do primeiro. O time está a três pontos atrás do líder Sampaio, que goleou o americano por 4 a 1. O Santa Quitéria conseguiu vencer o Balsas fora de casa na sétima rodada do primeiro turno do campeonato maranhense. O resultado fez o Santa Quitéria chegar aos oito pontos e o Balsas parou nos cinco pontos.